Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje com a receita, um bolo de limão com a cobertura e aquela calda com maçã. Super gostoso e delicioso. Então vamos para o vídeo. 200 gramas de açúcar, vamos fazer a calda. Não é preciso mexer com a colher, só com a própria panela você faz assim. Agora colocamos água, meia taça de água. Agora sim vamos usar a colher. Vamos precisar nessa receita de seis ovos. 20 colheres de azeite. 20 colheres de açúcar. Agora vamos bater tudo. Colocamos 20 colheres de leite. Sumo de um limão. Colocamos farinha de trigo. Aos poucos. Uma pitada de sal. Para reaçar o sabor. Vamos colocar a raspa de um limão. Vou colocar essa maçã. Colocar assim no meio. Tiramos a semente. Vamos colocar a maçã. Vamos colocar a maçã. Olha como ficou linda a calda. Agora coloca a calda. E coloca agora a maçã. Agora vamos despejar a nossa massa. Ficou hermosa. O forno já está pré-aquecido. 180 graus. Agora vamos colocar essa delícia para assar. do céu. Oh, que lindo! Que bolo macio ficou! Que lindo! Que lindo! Que macio! Ele está afumaçando. Que lindo! Agora chegou a hora de experimentar essa delícia. Hummm! Macio. Saboroso. Tem um sabor do limão com essa calda de maçã. Hummm! Muito bom! Gostoso! Quem passou essa receita para mim foi Beth, uma vizinha nossa daqui, Madre Plata. Ficou realmente delicioso. Hummm! Muito bom! Se você gostou desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijão para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 E 對! Tchau! 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 Eu usei essa daqui, que é uma diferença grande.